Invejosos falando demais, olha, comentários pra mim tanto faz, todos meus erros ficaram pra trás Eu quero juntar toda essa grana, gastar todo esse cash Fala aí seus variados, já faz ensinando a gang, bem bolado, leu o coffee trazendo reacts pesados sempre depois de 6 horas do trabalho Já clique em gostei, já se inscreve, fortalece, já segue o instagram, arroba variada net 7878 pra você ficar por dentro das novidades de música e tudo que sai no canal Galera, e também estamos aí com um cofrinho, como assim meu cofre? Nós estamos arrecadando galera, dinheiro aí, uma vaquinha com o valor que você quiser aí via Pix pra nos montar um estúdio, pra não ficar esse som, não ficar esses ruídos, não ficar esses barulhos nos reacts aí Então se você quiser ajudar, não importa o valor, você ajuda, você não é obrigado, você ajuda de coração Como eu falei, eu quero que as pessoas ajudem do coração, porque isso que eu tô fazendo é pra vocês galera Tudo que eu tô fazendo aqui é pra fortalecer vocês, então faz aí, o que você quiser Se não fizer também, não faz mal, vamos continuar o trabalho, a progresso aí Fazendo o canal monetizar pra nos montar um estúdio aí, também na labuta e no suor E traga o som do moleque Eric Zim aí, avançado é o nome da música Canal Eric Zim, avançado é o nome da música Em 3, em 2 e em 1, corrente brilhante, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes traindo o reconsciente Let's get it Eu quero juntar toda essa grana, gastar todo esse cash em Bahama Dá o melhor pra minha dama, eu juro que não faço só por fama Quantos vão te criticar? Me fala Quantos vão te apoiar? Me fala Fazer um e depois passa Fazer um e depois passa Vivendo o avançado Descobri que a música é uma forma de vir resolvendo os problemas Tô vivendo avançado, fazendo isso tudo, por isso que isso é um esquema Eu não quero ficar pra trás, oh yeah Invejosos falando demais, oh yeah Comentários pra mim, tanto faz Todos meus erros ficaram pra trás Eu quero juntar toda essa grana, gastar todo esse cash em Bahama Dá o melhor pra minha dama, eu juro que não faço só por fama E está aí, seus variados, mais um som pesado do moleque Eric Zim Aí moleque, Eric Zim avançado aí Canal Eric Zim avançado, moleque lançou Acho que um Um EP aí, ou uma faixa Aí com as músicas dele, quatro músicas Aí se você quiser conferir lá Tem a Shari, tem a avançada que vocês escutaram Sem estresse E passar dos tempos aí Eu tô querendo fazer um clipezinho aí Da sem estresse Pra lançar aqui no canal também Mas bora ao som A análise do som do moleque Moleque Amassou demais nesse som O letrado O beat suave A voz suave A rítmica Flow Melodia O trabalho da harmonização Encaixe perfeito do beat com a voz Moleque, tu amassou demais E o que me chamou a atenção Aí no trabalho do moleque Além de tudo isso Foi a letra Galera, o que eu sempre tenho a falar pra vocês Não dê ouvido Aos perreco Aos charas Os moleques que não acreditam As pessoas que não acreditam Galera Não dê ouvido Porque tem pessoas Que tá nem aí pra você Tem pessoas que querem que você se foda Literalmente Querem que você se arrebente Querem que vocês desistam Querem que vocês não acreditem Não dê ouvido pra eles Dê ouvido pra aquelas pessoas Que tão ao teu lado Te apoiando no teu sonho Isso sim é importante Pessoas que apoiam o teu sonho E o canal variado É um canal feito pra apoiar o teu sonho Aí dando oportunidade Reconhecimento O que eu peço pra você em troca Que você se inscreva Fortalece Segue o canal aqui na internet Aqui no Youtube No Instagram Arroba variada NET 7878 E se você quer ajudar De coração Não é obrigado Também aí com Pix Pra nós montar um estúdio Então foi uma vaquinha Porque o canal ainda não foi monetizado Pra nós montar um estúdio Pra não trazer vídeos ruins pra vocês Pra trazer vídeos com qualidade Fortalece A chave Pix vai estar lá no começo Pra você fortalecer Fortalece com o que você puder Aí não é obrigado Mas fortalece de coração Porque tudo que acontece aqui É pra refletir pra vocês Então fica tudo com Deus E até o próximo vídeo Let's go Tchau 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 Tchau